Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de EBD. Nós estamos estudando a revista O Mundo na Pós-Modernidade, esse tempo onde a gente já falou em algumas EBDs e algumas características desse tempo. E hoje nós vamos falar sobre a diferença que há entre a visão de ensino da mídia de massa e o ensino do Evangelho. A mídia de massa ensina de uma forma e o Evangelho ensina de uma forma também. Então, nós vamos ver que existe algo no nosso dia a dia que nos influencia diretamente. E você acha que a mídia te influencia? Ou não? Você também pode achar que não. Mas a gente vai tentar mostrar que grande parte do nosso dia nós passamos em contato e nós passamos em interação, seja nas redes sociais, seja com a televisão, seja bebendo ali dos canais de comunicação. Então, a mídia de massa tem uma influência. Teve uma pesquisa de um canal, da Global Web Index, que fizeram uma pesquisa muito grande, com uma massa de quase 1 milhão e 800 mil pessoas. Onde perguntaram quanto tempo, eles fizeram uma pesquisa de quanto tempo as pessoas, os jovens, a geração Z. A geração Z é a minha geração, a geração de quem nasceu a partir de 1996, a geração entre 16 e 24 anos. A geração que passa mais tempo envolvida com a internet, com as redes sociais, com a mídia, nos canais de telecomunicação também, na televisão, etc. E você sabe quanto tempo por dia, mais ou menos, que a nossa geração passa online, uma pesquisa, isso é a média. A gente passa mais e a gente passa menos. Mas em torno de mais de 6 horas por dia, online. A nossa própria revista da EBD, que a gente utiliza para ajudar no preparo dessa EBD aqui, ela fala que muitas pesquisas falam que o jovem fica, em média, 5 horas por dia, seja em frente da televisão ou em frente a um computador, navegando na internet, etc. Tem algumas pesquisas que falam também, que eu estava dando uma olhada, que 7 em cada 10 brasileiros, eles se informam a partir das redes sociais. E eu sou um deles. Às vezes, o primeiro contato que a gente tem com alguma notícia não é por meio de um jornal, ou por meio de um, sei lá, mas é por meio da, seja do WhatsApp, ou do Instagram, ou do Twitter, ou do Facebook, etc. YouTube, etc, etc. 7 em cada 10 brasileiros se informam pelas redes sociais. Os jovens passam aproximadamente 6 horas por dia. Tem alguns aplicativos que medem aí a quantidade de minutos por dia. Existem médias também. O Brasil é o segundo país do mundo que passa mais minutos por dia conectado com a rede social. Foi feito uma pesquisa que, não sei se foi no ano, acho que foi no ano de 2019, onde a média de tempo, só nas redes sociais, foi de 225 minutos. Então, se eu for te perguntar, você acha que o que a gente consome, que contribui ou não para o amadurecimento do nosso senso crítico ou da falta dele? A gente consome muito e, querendo ou não, essa mídia de massa, ela forma também, ela forma alguns tipos de conteúdo. Hoje a gente vai ver três características aqui, né? Três áreas da nossa vida que podem ser influenciadas por essa mídia de massa, mas também que o evangelho pode influenciar. E que a gente vai fazer a escolha, se a gente quer ser influenciado por um ou por outro. Vou ler rapidamente aqui, Mateus capítulo 6, versículo... Mateus capítulo 6, se você quiser abrir aí na sua casa. Mateus capítulo 6, versículo 22. Jesus falando, ele fala o seguinte. Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, cada luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Vou ler novamente. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então, hoje aqui a gente vai tentar exercer aí... Nós vamos tentar fazer com que a gente exerça o senso crítico no nosso dia a dia. Vou ler rapidamente aqui, Tito capítulo 2. Se você quiser abrir aí na sua casa também, para conferir junto comigo. Tito capítulo 2, versículo 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. A exortação de Paulo Timóteo ali é que ele fala assim... Timóteo, exorta as pessoas que você vai estar passorendo e para que eles sejam criteriosos. Ou que eles escutam o que eles falam. Que haja um critério que vocês exerçam o senso crítico. Não a opinião comum, mas o senso crítico. E a gente percebe, a percepção, que infelizmente a mídia no geral, ela está nas mãos de homens que não têm o temor do Senhor. Homens que não têm o temor do Senhor, eles estão ali à frente dos principais canais de comunicação, dos meios de comunicação. E o jovem passa muito tempo conectado online. E isso influencia sim. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte. Você acredita que dá para passar uma vida cristã, produtiva? Você acredita que dá para ter uma vida cristã, produtiva? Passando cinco, seis horas em frente à TV ou online e cinco minutos lendo a Bíblia? Em contato com a Palavra de Deus? Você crê? Eu acho bem difícil, né? Infelizmente, eu acho bem difícil. E a gente vê também que a mídia, a TV, ela atinge a consciência do povo de uma maior profunda. E o que a mídia, o Evangelho, ele tem a ver com você, tem a ver comigo? Quando a gente está em contato, está em interação, principalmente com a mídia, Há uma tendência que o nosso relacionamento com a mídia seja um relacionamento, às vezes, de passividade. Em outros casos, até de submissão aos conceitos que a mídia tenta passar a gente. Então, nós não podemos ter um relacionamento de passividade, um relacionamento de submissão aos conceitos, como se tudo que a grande mídia, que a mídia de massa passa, fosse uma verdade absoluta, ou tudo que ela passa fosse certa. A própria Bíblia nos ensina que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Isso que a gente está alimentando é, em maior medida, de intensidade, em relação ao conceito que o mundo, que a mídia de massa quer traduzir para a gente, nós seremos influenciados. Mas, se nós temos um olhar para a mídia a partir de um crivo bíblico, e para isso a gente precisa estar alimentado da palavra do Senhor, nós seremos cheios de luz, como o próprio Cristo fala. Se nossos olhos forem bons, nós teremos luz. Então, a gente vai ver algumas áreas. Porque a gente sabe que a mídia, de certa forma, a mídia aliena. Enquanto que o Evangelho conscientiza, a mídia manipula, dissimula, enquanto o Evangelho liberta. Então, enquanto a mídia aliena, enquanto a mídia manipula, enquanto a mídia tenta se colocar em um estágio de conformidade, inclusive, frente às mazelas do mundo, hoje a gente vê maldades no mundo que não nos doem o coração mais. De tanto, a gente só vê maldade no jornal e não dói o coração. Isso é um problema. Então, enquanto a mídia aliena, o Evangelho conscientiza. Enquanto a mídia manipula, o Evangelho liberta. Enquanto a mídia conforma, o Evangelho nos transforma. E tira do nosso estágio de conforto. E nos incentiva a não nos conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. Então, hoje a gente vai ver, a partir de agora, três áreas que na mídia a gente precisa selecionar. E algumas coisas nós precisamos, inclusive, rejeitar. Rejeitar algumas coisas que vêm na mídia, principalmente no que diz respeito à formação do caráter, no que diz respeito a conceito familiar, e no que diz respeito à estrutura cultural. E como você tem observado isso? Você tem tido como base esses três pilares? Repetir, formação de caráter, padrão familiar e padrão cultural. Você tem tido como base um padrão que a mídia de massa traduz ou um padrão que o Evangelho ensina, o padrão bíblico, o padrão que Cristo ensina. Então, a gente precisa entender também que nós cristãos, que o cristão, ele é mente aberta. E não o contrário. O cristão, ele é mente aberta. O cristão, ele tem a mente aberta, inclusive, para rejeitar o que a mídia procura impor. O cristão, ele tem a mente aberta para rejeitar o que a mídia tenta impor nas áreas das relações pessoais. As áreas de convivência, ela tenta impor um padrão social nas relações pessoais, nas relações sociais de padrão familiar, que são padrões, inclusive, que são contrários à palavra de Deus. E nós precisamos ser mente abertas para ouvir as coisas e para observar a partir de uma lente bíblica. E saber o que é certo e o que é errado. E nessas três áreas, nós precisamos ser a mente aberta ao Evangelho, a ponto de rejeitar um padrão que é danoso. E um padrão que tenta, como eu falei, tentar alienar. Enquanto o Evangelho, ele nos liberta. Enquanto o Evangelho, ele nos transforma. Enquanto o Evangelho, ele nos conscientiza. Então, o primeiro tópico é esse contraste da mídia versus Evangelho na formação do caráter. E eu te pergunto, você acha que o seu caráter hoje está sendo formado pelo quê? Pela mídia? Tem alguma área na sua vida em que... Alguma área. Tenta se enxergar, faz uma autoanálise. Melhor, faça uma análise a partir do auto, a partir da visão bíblica. Do que que você tem... De como o seu caráter tem sido formado. Como ele foi formado e como ele tem sido moldado por aquilo que você tem interagido. Seja pela mídia de massa ou pelo Evangelho. Então, a nossa formação, a formação do caráter na vida da pessoa, ela depende de vários fatores. Ela não depende de um fator exclusivo. Ela depende do seu lar. A formação do seu caráter depende do seu lar. A formação do seu caráter depende da sua educação. A formação do seu caráter depende dos seus referenciais. De quem são as suas referências pessoais. De quem são os seus referenciais. O que você vê e o que você crê e influencia na formação do seu caráter. Nas suas ações também. E qual que é o padrão de caráter, padrão de formação de caráter que a mídia passa? O padrão de formação de caráter que a mídia passa, não se engane. Mas o padrão de formação de caráter que a mídia de massa passa e ensina, educa, é que nós somos sempre em primeiro lugar. É o eu. É o antropocentrismo. É o eu em primeiro lugar. E que é pra que isso ocorra, né? Pra que, como eu estou em primeiro lugar, o meu sucesso, ele não é medido. Ele tá a qualquer preço. Eu vou chegar no sucesso independente do que eu tiver que fazer. Se eu tiver que trair, eu vou trair. Se eu tiver que ser falso, eu vou ser o falso. Isso é o que a mídia ensina. É um sucesso a qualquer preço. Inclusive, é o preço da traição, da falsidade, da infidelidade. Se eu precisar falar mal dos outros, né? Se eu precisar ser egoísta. E, a partir disso, eu não vou assumir também as responsabilidades dos meus atos. O padrão de formação de caráter que a mídia ensina é esse. Você pode observar por meio das novelas, da própria Netflix, as séries, etc. E, eu não preciso nem citar nomes aqui, mas eu creio que você concorda comigo nesse aspecto. E, enquanto isso, e o caráter, esse caráter que ele foi formado por essa visão que a mídia passa, né? De eu em primeiro lugar, de sucesso a qualquer preço. Ele vai ser expresso na minha conduta. Vai ser expresso na sua conduta. Tudo vem do caráter, né? E, a gente está entendendo também que Deus está à procura de homens e mulheres que têm um bom caráter. Homens e mulheres que têm um bom caráter. Se a gente olhar para a Bíblia, por exemplo, a gente vê a vida de Davi ou a vida de José. José, tanto José, o pai humano de Jesus, quanto José do Egito. José, ele tinha um caráter irrepreensível. Então, a gente vê padrões de caráter que são referenciais bíblicos para uma vida que agrada a Deus. E é isso que nós devemos buscar, né? Uma formação de caráter a partir de um padrão bíblico. Se a gente olhar, por exemplo, Gênesis, capítulo 37, que fala muito de José. José, ele mesmo como jovem, ele lidou com aspectos como a ambição. Ele estava ali, né? Ele teve que... Ele foi provado, ele foi provado quanto a ambição, quanto a mentira, sofrimento, a sedução. José ali, com a mulher de Potifar, com notícia e sedução. Que aspectos ele foi provado? Ele foi provado em relação à tristeza, ele foi provado em relação ao ciúme. Mas ele foi provado também em relação ao ódio e também principalmente em relação ao perdão. O episódio em que José estava junto com os irmãos dele ali. O prater dele foi aprovado ali onde ele liberou o perdão. Então, José, ele era um homem bondoso. José, ele tinha uma vida limpa. José, ele tinha um espírito de perdão. José, ele tinha um ótimo caráter. Ele tinha um caráter além do evangelho. Da mesma forma, Davi. Quando Samuel, ele foi procurar um homem ali a mandato de Deus. Ele foi procurar um homem segundo o coração. Samuel foi procurar um homem ali pra ser rei de Israel. Ele foi na casa ali do pai de Davi. Ele foi na casa de Jessé pra escolher um dos filhos ali pra ser o rei. Eram vários filhos ali. E por que Davi foi escolhido? Por que Davi foi escolhido? Porque a própria menina fala em 1 Samuel, capítulo 16. Fala que Deus, o homem, o homem, ele vê o exterior. Mas Deus, ele vê o coração. O Senhor, ele não vê como um homem. O homem, ele vê a aparência. Mas o Senhor, ele vê o coração. E o que Deus viu em Davi? Deus viu um homem segundo o seu coração. Deus viu um homem de caráter. O que Deus viu em José? Deus viu um homem de caráter. Um homem de um bom caráter. Então, se eu fosse te perguntar, se você fosse autoanalisar aí. Ou melhor, se Deus fosse olhar pra você. Deus veria uma pessoa de um bom caráter? Seu caráter, ele hoje, ele tem sido formado mais por um padrão que a mídia de massa passa. Ou tem sido formado pelas verdades bíblicas. Então, o primeiro tópico é a formação de caráter. Segundo tópico, que é esse embate entre a mídia e o evangelho, é a formação da família. A família é a célula principal de uma sociedade. Inclusive, a família, ela veio antes do Estado. A família veio antes também da igreja. E a família é a propósito do Senhor. A família, ela é definida como a célula mater da sociedade. É a célula mãe, a célula principal da sociedade. E também da igreja. A igreja é formada por famílias. E por isso que, constantemente, a família tem sido atacada por Satanás. Porque a família é a célula mater, a célula principal, tanto da sociedade quanto a célula ali dentro da igreja. É importantíssima a família. Ela é movida em família. E a gente percebe claramente que existem movimentos midiáticos, se é que a gente pode dizer, que tenta tornar normais, tenta normalizar, tenta naturalizar alguns tipos de relacionamento que são contrários aos ensinos bíblicos. Então, o que a gente poderia citar aqui como um padrão que a mídia de massa tenta induzir como um padrão normal e tenta colocar até como um padrão normativo? Se eu fosse citar, em primeiro lugar, um incentivo... Existe um incentivo, por meio da mídia de massa, à infidelidade. Onde eles falam que a pessoa ser infiel na relação conjugal é como se ela estivesse colocando um tempero na relação conjugal. E eu tenho certeza que você já ouviu esse jargão. Eu já ouvi. Eu já ouvi. Esse jargão onde há quem diga, há quem tenta dizer que tenta incentivar a infidelidade a partir de uma linguagem em que a pessoa precisa colocar um tempero na relação conjugal. E o grande aumento de número de divórcios tem sido aceito pela sociedade. Então, isso é um padrão em que na formação da família tem sido afetada pela mídia de massa. A mídia de massa tenta induzir isso. Onde atacar por meio disso. A igreja, a família é constantemente atacada por satanás. Isso é inegável. Impossível negar isso. Basta a gente abrir os nossos olhos e enxergar, ver que isso acontece. O movimento também, onde tenta normalizar. E tenta, inclusive, legalizar. Quando eu falo legalizar, colocar como um padrão normativo, legal, constitucional. Há tentativa de legalizar, inclusive, a permissão e o forçamento do casamento homossexual na igreja, inclusive. Como se isso fosse um padrão normativo. Inclusive, eu indico uma série. Eu gostaria de indicar uma série onde tem sido falado muito sobre esses aspectos. No canal do YouTube, chama Dois Dedos de Teologia. Pesquise aí. Dois Dedos de Teologia. Tem uma série. Ela está sendo construída agora. Serão sete episódios. Já foram colocados quatro episódios no ar. Três ou quatro episódios no ar. Onde fala dessa nova formação familiar. Onde abrange aspectos, a partir de um crivo bíblico, a partir de uma visão bíblica. Os aspectos da nossa sociedade, onde tenta induzir a formação do casamento homossexual como um padrão normativo e como se fosse natural. Então, a gente vê que a mídia de massa tenta induzir isso. Existe uma estratégia de ataque. A gente precisa entender. Abre os nossos olhos para isso. Por meio da manipulação de linguagem. Existe uma linguagem. E por meio dessa manipulação de linguagem, de forma muito sutil, existe uma destruição por dentro de valores, de costumes, de princípios. Uma destruição quase que a conta gotas de algumas convicções que são sólidas. É muito triste a gente ver hoje dentro da igreja. E eu falo isso para que nós possamos abrir os nossos olhos, se a gente estiver inclinado a esse empurrão midiático, para que a gente olhe para onde a gente está indo a partir de uma submissão, não a um padrão midiático, mas a um padrão divino, ao padrão do autor da vida. Então, existe uma estratégia de ataque. Satanás tem usado muita estratégia de ataque por meio da manipulação de linguagem. E eu vou citar uma aqui, por exemplo, estratégia que passam por suscitar na sociedade uma enorme comoção. A tentativa de suscitar na sociedade, suscitarem nós, seres humanos, é uma enorme comoção em alguns casos. A gente viu muito recente, por exemplo, uma tentativa de introdução à normalização do aborto por meio da menina de 10 anos de idade, que infelizmente foi estuprada e que infelizmente passou por um aborto. E houve uma dissimulação midiática ali, onde tentaram colocar que aquele médico que fez o aborto, como se ele fosse o salvador da pátria. Primeiramente, toda uma gama de médicos de um estado não quis fazer, uma outra gama de médicos de outro estado não quis fazer. E um cara que é pró-aborto, um médico pró-aborto, ele quis fazer o aborto e ele foi colocado como o salvador da pátria. Então, a gente vê que existe um ataque a princípios e por meio da manipulação de linguagem, onde tentam suscitar uma enorme comoção, por meio de falar, é uma menina de 10 anos. Então, assim, eu não quero entrar no aspecto aqui da situação em si, eu quero entrar no aspecto da estratégia de manipulação de linguagem, que tanto por meio do aborto, mas também em outras questões, principalmente a questão sexual, principalmente a questão sexual, onde esses aspectos comotivos, esses aspectos emocionais que geram comoção, onde utilizam, inclusive, uma menina de 10 anos de idade que estava sofrendo. Ela foi utilizada como um instrumental para servir de gatilho, para que pouco a pouco fossem ganhando novas concessões para práticas que são nefastas, como o aborto, por exemplo. Qual que é a tentativa? Deixa eu traduzir em outras palavras. Qual que é a tentativa? A estratégia, né? A tentativa é uma tendência de dessensibilizar, de tirar a sensibilidade das consciências, diminuir a sensibilidade na consciência. Ou seja, uma vez que o aborto, em caso de estupro, citando o caso do aborto, uma vez que o aborto, em caso de estupro, ele deixa de ser um motivo de escândalo, ou seja, uma vez que a minha consciência está dessensibilizada, A partir, uma vez que o aborto, em caso de estupro, ele deixa de ser um motivo de escândalo, ele deixa de ser motivo de estarrecimento, uma vez que o beijo gay, em uma novela, ele deixa de ser motivo de escândalo, basta ir ampliando as fronteiras, as próximas fronteiras. Ou seja, uma nova concessão, pouco a pouco, então você dessensibiliza para que não haja, para que um estupro, para que um aborto, para que um beijo gay, deixe de ser um motivo de escândalo, deixe de ser um motivo de estarrecimento. E por meio de uma manipulação de linguagem, da mídia de massa, há uma tentativa de falar, ah, nós estamos quebrando tabus, nós estamos conversando, nós estamos sendo, nós somos mente aberta. Então há uma, inclusive, um empobrecimento do significado das palavras. Ser mente aberta é ser um padrão em que a mídia coloca ser mente aberta, e isso não é realidade. Então a tentativa é ampliar as fronteiras, e essa estratégia de gerar comoção é uma tentativa de engatilhar novas concessões, de ampliação das fronteiras. Eu abro as fronteiras a partir desse dessensibilizamento de consciência, ou seja, eu tiro a sensibilidade das pessoas, eu tiro a capacidade de se estarrecer. E quem ficar escandalizado com o aborto, essa pessoa vai ser taxada. Essa pessoa vai ser taxada de quê? Vai ser taxada de... A pessoa que é contrária à prática que a mídia tenta impor, por meio dessa manipulação de linguagem, a pessoa que se opõe a isso, ela é taxada. Então a pessoa, ela não vai querer se posicionar, porque se ela for se posicionar, ela vai ser taxada. Vai ser taxada de fundamentalista, de etc. Então, existe um ataque de satanás por meio dessa estratégia. Então, algumas práticas que antes nós abolíamos, existe uma tentativa por meio da mídia de se tornarem justificadas. Hoje, dentro da igreja, infelizmente, da igreja no geral, algumas práticas têm sido aceitas. Que têm sido justificadas. Ou seja, muita gente hoje justifica o aborto. Então, assim, é como se a vítima que está ali dentro do ser ali, daquela criança, ela passa a ser a vítima última. Então, são duas vítimas. E a gente começa a justificar isso. Então, a gente precisa... Um abismo atrai outro abismo. E essa é uma estratégia onde a mídia tenta introduzir conceitos que, uma vez aceitos, a única questão é ampliar essa fronteira. Então, a gente percebe que, além disso tudo, existem programas que induzem, na própria televisão mesmo, na TV aberta, a fala TV aberta, onde induz as adolescentes e as jovens, principalmente do sexo feminino, a quererem ser mais sensuais no uso das roupas, nos costumes, no geral. Há uma tendência de erotismo, de total erotismo mesmo. E muitas dessas coisas impedem, mancham a vontade, que é muito superior, que é a vontade de Deus, que é a pessoa ter um padrão a partir de um crime bíblico, a partir do Criador na vida. O sexo antes do casamento, hoje, por exemplo, tem sido naturalizado por meio de propagandas, como, por exemplo, a questão... Sei lá, eles colocam uma propaganda falando da... Sei lá, uma propaganda de um comercial do combate à AIDS. Ótimo combater contra a AIDS. Ótimo combater a AIDS. Só que eles orientam isso a partir do uso de preservativo, do uso desenfreado desse preservativo. Olha, façam sexo com preservativo. Esse tipo de linguagem que é utilizada, ela gera três aspectos. Primeiro, é que o padrão divino está sendo rejeitado como norma para a sexualidade na sociedade. Essa linguagem... O que eu estou querendo mostrar é que essa linguagem, ela induz a ideia de que é considerado, na juventude, que é algo normal esse desenfreio sexual. Que esse desenfreio sexual é algo normal. Então, esse tipo de linguagem, ele induz que todo mundo faz de que tudo é normal. Então, há um ataque na formação familiar. Há um ataque na formação familiar através disso. A gente desabriu os olhos. O jovem é taxado como escravo do sexo. Por exemplo, como ele fala que eu acabei de falar aqui. Então, é como se o jovem fosse incompetente. Enquanto isso, o evangelho fala o contrário. Ele fala, jovens, eu escolhi vocês porque vocês são fortes. Porque vocês já venceram o maligno. Então, o jovem cristão, ele tem um padrão de sexualidade, não pelo que é induzido a nós, mas pelo que a Bíblia, o que o evangelho, o que o autor na Bíblia induz. Então, o que a família, a formação da família, ela é formada a partir do evangelho. Então, existe uma contraposição tremenda em relação a esse padrão que a Bíblia induz. Um padrão de normalização, naturalização do que é errado na Bíblia. De um erotismo, de rebaixe do padrão sexual feminino, de uma objetificação da mulher. Enquanto que o evangelho, ele contrapõe o completo. Ele trata a mulher com total amor, com carinho, respeito. Então, na família, inclusive, deve haver. O relacionamento na família não é baseado no interesse pessoal. Nem existe esse incentivo a colocar um tempero externo. não é esse incentivo à infidelidade. Mas o relacionamento, ele é baseado no amor, no padrão do evangelho. O relacionamento é baseado no amor, onde não se busca o próprio interesse, mas busca o interesse do outro. Até a sexualidade no casal ali, eu não sou casado, mas a partir do que eu observo na Bíblia, eu vejo que a sexualidade é baseada em um verdadeiro, onde cada um deixa de assumir o propósito pessoal, o propósito egoísta, inclusive de prazer, para se dedicar à satisfação mútua. O prazer, inclusive sexual, a partir de um padrão bíblico, do evangelho, é onde eu não busco o meu próprio interesse, mas busco o interesse do outro. Inclusive, o propósito sexual no casal ali busca a satisfação do outro, a satisfação mútua. Tanto o homem em relação à mulher, e a mulher em relação ao homem. Então, o padrão bíblico é um padrão muito elevado, é um padrão verdadeiro, é um padrão que só traz benefício à nossa vida e que nós temos que demorar a Deus e devemos buscar. O padrão familiar, a formação da família a partir do evangelho, busca um ambiente sadio para a educação nos filhos. O padrão, a formação familiar bíblica gera um bom relacionamento entre pais e filhos. E esse é o ideal para a família. Existe um propósito de Deus para a família. Satanás tenta atacar. Mas existe um padrão de Deus, um padrão onde Deus institui a família como base da sociedade porque ele ama a família. É propósito de Deus a família. E nós temos que ser família a partir do que Deus fala que é família. Assim, nós seremos famílias abençoadas. Então, o que você prefere? A família a partir do que a mídia oferece ou a partir do que a Bíblia oferece? Eu fico com a Bíblia, fico com o Evangelho. Terceiro aspecto, primeiro aspecto, formação do caráter. Segundo aspecto, formação da família. E terceiro e último aspecto, já estou encerrando, formação da cultura. Se a gente for observar na Bíblia, Daniel viveu na Babilônia. Babilônia, não preciso nem falar muito, não quero entrar muito nisso, mas se a gente observar Daniel, capítulo 1, versículo 8, eu vou abrir aqui bem rápido. Daniel ali foi um homem fiel a Deus. Mas existia uma cultura. Então, Daniel, capítulo 1, versículo 8, fala o seguinte, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel era um homem que vivia numa cultura babilônica e ele decidiu não se contaminar. E Deus o honrou por causa disso também. Então, a cultura, aquilo que a gente identifica como valor, como tradição, como costume de povo, como costume de povo em uma determinada época. Então, a formação cultural ela abrange diversos pontos de vista. Ela abrange pontos de vista. Quando eu falo de cultura, eu falo de como eu olho a realidade. Eu falo de cosmovisão. Porque a cultura, ou melhor, a formação da cultura em mim, ela vai gerar um olhar, ela vai gerar em mim um olhar para a sociedade. Então, se eu sigo o padrão bíblico, se a lâmpada, se os meus olhos são bons, meu corpo será luz. Mas se meus olhos são ruins, ou seja, se eu estou bebendo de uma água midiática, de uma cultura que não ama a Deus, de uma cultura que odeia a Deus, eu, infelizmente, eu vou ter uma formação cultural. O meu ponto de vista, a minha cosmovisão, vai ser balanceada por esse padrão que é contrário ao padrão divino. ao padrão bíblico. Inclusive, uma visão sobre as diversas questões na vida. Então, a cultura também afeta a forma como a gente lida com a vida. Afeta o nosso modo de pensar, o nosso modo de sorrir, o nosso modo de falar. Afeta também os nossos costumes, etc. E a cultura de massa, o meio da mídia, ela tenta gerar em nós um consciente coletivo. onde quem dita as regras é quem está sob o monopólio da influência de linguagem da mídia. E como a gente viu, a gente vê quem está à frente no geral são pessoas que não são tementes a Deus, são pessoas que não amam a Deus. Então, a gente precisa olhar a partir de um crivo bíblico. A gente precisa ter uma convicção em Cristo, saber quem Deus é, gastar tempo com o Senhor. Pedir a Deus, me ajuda, Senhor, a te conhecer. Deus se revela a mim. Deus me mostra quem o Senhor é. Deus me ensina a te amar. Deus me muda. Deus me transforma. Deus gera em mim uma consciência, a consciência que o Senhor quer que eu tenha. A consciência que o Senhor quer que eu tenha. O Espírito Santo vai fazendo a obra em nós. Ele vai abrindo abrindo os nossos olhos. Ele não nos permite ser manipulado. Ele não nos permite ser alienados. Ele nos tira de um estágio de alienação para um estágio de conscientização. Ele nos tira de um estágio de manipulação para um estágio de liberdade. então o Evangelho ele faz a obra por completo em nós. O Espírito Santo ele faz a obra por completo em nós. Então a formação de cultura na mídia ela a mídia ela tenta gerar uma formação de cultura onde a gente vai só consumir e não vai refletir. Na aula antes da aula do Tiagão eu falei um pouco sobre isso. Que a gente falei sobre a questão da música e a gente absorve muita coisa por repetição e por falta de reflexão e onde a gente consome. Então a gente não filtra o que entra a gente precisa filtrar o que entra. Nós somos seres culturais então a gente precisa filtrar o que entra à luz da Bíblia. Então é basicamente isso. É muito fácil a gente aderir a alguns costumes do mundo quando a gente não reflete sobre o que vem sobre o que chega até nós sobre o que a gente escuta sobre o que a gente vê. Mas Jesus fala se os teus olhos forem bons todo o teu corpo terá a luz. Então Daniel e os amigos dele decidiram não se contaminar com as iguadeiras do reino. A gente pode falar que eles não escolheram se contaminar com a cultura dominante. E a pergunta que fica é você tem se rendido a essa cultura dominante? Você tem se rendido a essa cultura? E isso tem comprometido o seu testemunho? Como tem sido o nosso testemunho? Nós temos nos rendido? A quem nós temos nos rendido? Nós temos nos rendido a cultura dominante ou nós temos nos rendido a Deus? Nós somos submissos à cultura dominante ou nós somos submissos ao evangelho? Então nós não dobramos aquilo que é passado até nós por meio de algo que é contrário à palavra do Senhor. Amém? Então eu espero que a gente tenha conseguido passar algo de forma ainda que seja algo bem pesado espero que tenha conseguido transmitir de forma leve porque o cristão ele é mente aberta para o Senhor ele ele escuta tudo e ele retém que é bom o cristão ele ele não é ele não pode ser alienado ele tem que ser liberto das algemas do pecado e daquilo que Satanás tenta induzir e a manipulação de linguagem como eu falei ela tenta nos colocar em xeque ela tenta ela injeta em nós dúvidas ela injeta em nós uma confusão mental onde a gente fica em dúvida do que é certo do que é errado né ela tenta desvirtuar a nossa conduta ela coloca em xeque os nossos princípios os nossos valores ela tenta injetar em nós uma confusão mental né então quando a gente está convicto no Senhor quando nós temos uma comunhão com o Senhor a gente de certa forma a gente passa a ter discernimento a gente pede Senhor abra os meus olhos Deus mostra quem tu és né então a palavra fala jovens eu vos escolhi porque vocês são fortes e porque vocês já venceram o maligno então como conclusão né eu pergunto será que a internet e a televisão em si elas são más será que elas são más eu creio que existem coisas boas mas existem coisas que podem ser más também né então são coisas que são instrumentos educacionais a internet e como eu falei a gente passa muito tempo cinco seis horas a minha geração passa muito tempo existem pessoas que passam em oitocentos minutos por dia online então isso tudo gera né uma uma formação educacional né e de caráter formação de caráter formação de pensamento em relação a família e formação cultural né então volto o versículo inicial os olhos são a candeia do corpo são a lâmpada do corpo se os olhos forem bons todo o corpo será cheio de luz né e outro versículo que a Bíblia fala também todas as coisas são lícitas mas nem coisas todas as coisas me são lícitas mas nem todas as coisas me convêm todas as coisas me são lícitas mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas né então pense nisso né será que Jesus se agrada do que eu vejo será que Jesus se agrada do que eu penso será que eu tenho agradado a Jesus nas minhas atitudes se nós não estivermos agradando ao Senhor que a gente repense que a gente ore né a própria lição da EBD ela induz ela fala assim busque fazer o jejum de um dia de internet e de televisão e veja quais vão ser os resultados fica o desafio se você quiser beleza então é informe-se do que é bom beba de uma água limpa beba de uma água sadia e a proposta final é invista tempo e recursos na aquisição de uma cultura bíblica na cultura da Bíblia e que Deus nos abençoe que Deus nos ajuste nas nossas fraquezas que a gente busque agradar o Senhor em tudo amém tamo junto que Deus te abençoe e até a próxima lição da EBD é nóis que Deus te abençoe a próxima lição A CIDADE NO BRASIL